O levantamento da Secretaria de Estado de Defesa Social aponta que o número de acidentes caiu quase 10% nos primeiros 4 meses de 2015, comparando com o mesmo período do ano passado no sul de Minas. O número de mortes em acidentes de trânsito caiu 12,5% nas ruas e rodovias administradas pelo Estado na região. A redução de acidentes em Minas Gerais foi de 8,2% nas ruas e estradas administradas pelo Governo do Estado. O número de mortes no trânsito também teve redução de 17,3%. No ano passado, 854 pessoas perderam a vida no trânsito de janeiro a abril. Este ano, no mesmo período, foram registradas 706 mortes. O Conselho Municipal de Saúde convida todos para a 15ª Conferência Municipal de Saúde de Carmo do Rio Claro, com o tema Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas, Direito do Cidadão Brasileiro. O evento acontece na Câmara Municipal no dia 9 de julho, a partir das 7h30 da manhã. As inscrições devem ser feitas no Departamento de Saúde ou na Secretaria Exclusiva do Conselho. O Largo do Idoso Frederico Zanã promoverá, neste domingo, uma tarde premiada na Praça de Esportes. Valiosos brindes serão distribuídos para a comunidade. Um fogão, uma TV 32 polegadas e uma geladeira. Cartelas da rodada especial por apenas R$ 5,00. Compareça e prestigie. IBGE. Produção Nacional de Ovos de Galinha foi de mais de 730 milhões de dúzias no primeiro semestre de 2015. Um aumento de 6,2% em relação ao mesmo período de 2014. Mais de 687 milhões de dúzias. Na comparação com o quarto trimestre do ano passado, houve avanço de 1,6%. A alta foi liberada pelo Estado de São Paulo, 14,6%, que deteve sozinho 32,1% da produção nacional. A produção do Paraná também avançou significativamente, 4,5%. Houve reduções na produção do Ceará, menos 4,0%, Mato Grosso, 1,4% e Minas Gerais, 1,1% e Amazonas, 0,7%. Cento! Cento!